Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet, se você não me conhece, o meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 16 de abril de 2022, sabadão! Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também, dá essa força aí para a gente estar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram está na descrição do vídeo. Bom, mas já falei demais, sem mais delongas, bora para os jogos! Bom, tropa! Sábado é amanhã, ontem já foi um dia bom para a gente, cravamos o bilhete do canal, ontem foi um dia de muitos gols na Europa League, na Conferência League, então como eu falei para vocês, jogo de volta envolve desespero, quem acabou trabalhando em gols, se deu bem! Vamos embora então, sabadão! Não quero enrolar muito aqui não com vocês! Vamos lá, primeiro jogo que eu tenho aqui, 8h30 da manhã, pelo Campeonato Inglês, eu tenho o jogo do Tottenham, que vai receber o Brighton. O Tottenham que vive um grande momento, se a gente olhar aqui, ele vem de 4 vitórias seguidas, e o Brighton estava 7 jogos sem vencer, e acabou tendo uma grande vitória em cima do Arsenal, na casa do Arsenal, no final de semana passado. Vamos dar uma olhada aqui na classificação? O Tottenham no momento é o quarto colocado, ele está na zona da Champions League, só que o Arsenal tem um jogo a menos, então o Tottenham não pode dar bobeira, ele tem que estar sempre vencendo, principalmente seus adversários da parte de baixo da tabela. Ele que em 31 jogos ganhou 18 e empatou 3, perdeu 10. A grande campanha do Tottenham fez 56 gols, sofreu 37, um time que faz muito gol. Um ataque ali com o Kane, com o Son, é uma duplinha chata pra caramba. Não é melhor que Benzema e Vinícius Júnior, mas é uma grande dupla. Já o Brighton em 31 jogos... Começou, né? Comecei. Já o Brighton com 31 jogos ganhou apenas 8, empatou 13 e perdeu 10, fez 28 gols apenas e sofreu 37. O Brighton é um time que faz aqueles jogos truncados, aquele jogo que fica na defesa, tenta ganhar de 1 a 0, um time que empata bastante também. Tottenham jogando em casa, 10 vitórias, 1 empate, 4 derrotas, 31 gols em casa, sofreu 17. Mede de mais de 2 gols por partida, jogando dentro de casa. E o Brighton como visitante ganhou 5 e empatou 7, perdeu apenas 3 como visitante, fez 18 gols e sofreu 17. Vamos dar uma olhada no histórico, o Tottenham vende 4 vitórias seguidas, igual a gente comentou, nos últimos 6 jogos em 5, a gente teve pelo menos 3 gols. O Brighton, nos últimos 8 jogos em 6, foi a primeira equipe a sofrer e nada de interessante, né? Nos últimos 7 em 5, venceu o primeiro tempo, mas não é um mercado que eu quero explorar. Então, tropa, para essa partida aqui é o seguinte, primeiro cenário que eu quero explorar, algo a favor do Tottenham, explorar esse bom momento que ele está vivendo, está jogando em casa, está fazendo de tudo para voltar a disputar uma Champions League, eu acredito que o Tottenham vença, mas o Tottenham é um time safado, né? A gente sabe aqui que os jogos mais tranquilos são os jogos que o Tottenham acaba entregando. Dá para ir com o empatezinho anula, se você quiser fazer um bilhete, vai estar pagando ali em torno de 1,20, 1,22, né? Para botar no bilhete é interessante, o Tottenham venceu todos os seus últimos 5 jogos em casa contra o Brighton, está vivendo um grande momento, e eu acredito que ele não perca esse jogo, no máximo empata, por isso que esse empate anula vem interessante. Quem quiser ir na vitória é a favorita para vencer, só que o Brighton é um time chato, aquele time que faz jogo truncado, aquele time que joga muito para empate, né? Tanto que é o maior empate, é o time que tem mais empate na liga, né? É, junto com o Crystal Palace, são os times que tem mais empate. Então, toma cuidado, quem quiser ir no bilhete, vai com o safeizado aí do empate anula, e placar para mim 2 a 0 para o Tottenham. 10 horas da manhã, ainda agora para o Campeonato Sueco, eu tenho o jogo do Dijugardens, que vai receber o Norcopen. Vamos lá, talvez vocês não conheçam essas duas equipes, Dijugardens é um time forte, é um time que, pô, quase sempre está ali brigando pelo título, e o Norcopen é um time do meio de tabela para baixo. O problema do Dijugardens é que ele é um grande time dentro de casa, e fora de casa ele é outro, tá? Já tem algumas temporadas que ele está assim, então é um time que eu gosto sempre de explorar, quando ele está jogando em casa. Vamos dar uma olhada no histórico? Dos últimos 8 jogos, entre elas e 6 foram ambas marcam, pô, a temporada começou agora, né? É difícil de comentar, mas vamos lá, as duas equipes vêm sofrendo gols nos últimos 4 jogos, o Norcopen vem de 3 derrotas consecutivas, o Dijugardens dos últimos 6 jogos em 5, a gente teve menos do que 3 gols, mas assim, o Dijugardens já começou vencendo em casa, uma partida difícil, e depois perdeu fora de casa, é o Dijugardens, tá? E o Norcopen começou mal essa temporada, já começou perdendo os 2 jogos, então, para essa partida aqui, é uma partida que eu exploraria no bilhete, no bilhete, um casa, empate anula, acredito que o Dijugardens tem tudo para vencer esse jogo, no máximo empatar, e como a gente tem uma cotação interessante aqui, porque é início de temporada, o empatezinho anula para mim, vem quente demais, tá bom? Quem quiser explorar essa vitória seca, faz sem bilhete, já está pagando 75% do lucro, mas é um jogo que eu só entraria seco no ao vivo, começou o jogo, Dijugardens já começou amassando, aí pode valer a pena, pré-live é perigoso, é início de temporada, eu, tá ligado? Início de temporada eu gosto sempre de dar um freio, porque tem alguns campeonatos que não acompanham as grandes ligas, que agora estão terminando, por exemplo, o campeonato sueco está apenas começando, campeonato alemão, 10h30 da manhã, eu tenho um jogo do Borussia Dortmund, que vai receber o Wolfsburg, vamos lá, Borussia é aquele time inconstante, inconstante, né, dos últimos 5 jogos, ganhou 3, perdeu 1, empatou 1, e o Wolfsburg dos últimos 5 jogos, perdeu 3 e venceu 2, o Wolfsburg é um grande time, estava na Champions League, mas começou muito mal, chegou a figurar aqui, ó, na zona do rebaixamento, agora já deu uma respirada, já abriu 8 pontos, né, ele conseguiu uma sequência boa de jogos, já está 8 pontos do rebaixamento, então está mais tranquilo, e o Dortmund está aqui, o Dortmund não vai perder essa segunda posição, faltam poucas rodadas para acabar, faltam 5 rodadas, o Dortmund também não vai brigar pelo título, porque o Bayern, ainda mais agora que foi eliminado da Champions League, acredito que não vai encaixar uma sequência ruim aqui, de 4 jogos sem vencer, a ponto de, dos últimos 5 jogos, não vencer 4 no alemão, e o Borussia passar, o Borussia em 29 jogos, tem 70 gols, e sofreu 42, e o Wolfsburg em 29 jogos, fez 33 gols, e sofreu 45, Borussia jogando dentro de casa, são 11 vitórias e 3 derrotas, é uma grande campanha dentro de casa, e o Wolfsburg jogando fora, em 14 jogos, venceu apenas 4, empatou 2, perdeu 8, vamos dar uma olhada no histórico, quando elas se enfrentam, um jogo de poucos gols, dos últimos 8, em 6, a gente teve menos que 3 gols, e o Borussia vem de 7 vitórias seguidas, contra o Wolfsburg, e 13 jogos de vencibilidade, então ó, carimba, freguês, freguês demais, 7 vitórias seguidas, cara, muita coisa, vamos lá, o Borussia dos últimos 6 jogos, em 5, a gente teve menos que 3 gols, ele que é o rei do 2,5, esses últimos jogos aí, tem dado uma parada, até porque o Ralandinho, tem ficado muito machucado, e o Wolfsburg dos últimos 7, em 5, a gente teve pelo menos 3 gols, então vamos lá tropa, para essa partida aqui, dois cenários, primeiro cenário, mercado de gols, que eu explorarei aqui, ambas marcam, dá um mar de goimei, a gente não tem ódio, está 1,14, 1,16, se não me engano, eu não gosto, eu gosto de 1,18, para completar o bilhete, e por aí vai, agora, já considero baixo, se tiver 1,14, 1,16, ambas marcam, é interessante, tá bom, o outro cenário, que é interessante, explorar uma vitória do Borussia, quem for colocar no bilhete, sempre com empatezinho, para mim, vitória seca, que eu gosto de explorar no bilhete, é quando o time é muito favorito, e está com uma cotação baixa, por exemplo, o São Paulo ontem, que a gente colocou, estava pagando 1,40, tem certos jogos, que eu gosto de colocar, quando é um jogo, por exemplo, do Milan, jogando em casa, um jogo do Real Madrid, um jogo do Manchester City, do Livre, pagando 1,30, 1,40, eu considero interessante, mas o jogo ali, que é um time meio complicado, que é o Borussia Dortmund, às vezes a gente entra no Tottenham, que é um time safado, no Dijungard, que é início de temporada, que foram os jogos que a gente passou hoje, são jogos que eu prefiro, estar explorando, com o empate, sempre no bilhete, aí se for fazer uma vitória seca, eu faço separado, que já dá um lucro legal, placar para mim desse jogo, vai ser 2x1 para o Borussia, acredito que o Borussia, vai manter essa escrita, em cima do Wolfsburg, mas essa vitória seca, 1,50, eu não entraria, eu não pagaria não, eu pagaria só, um empate anula, se tiver um em 20, um em 22, para botar no bilhete, e explorar ele ao vivo, pô, começou o jogo, o Borussia está bem demais, pô, e aí não consegue fazer o gol, é só de vai subindo, vai subindo, de repente pega até uma odd interessante aqui, para essa vitória, 11h30 da manhã, campeonato italiano, tem a Fiorentina, que vai receber o Veneza, cara, eu não aguento esse, esse escudo da Fiorentina, cara, como é que ficou, ficou estranho, que era bem magrinho, era até difícil de colocar na capa do canal, agora está gordinho, está baixinho e gordinho o escudo, vamos lá, olha a sequência do Veneza, a Veneza vem um sangue aqui, irmão, está sangrando aqui, só derrota, e a Fiorentina, por outro lado, vive um momento de invencibilidade, Fiorentina que tem a oportunidade, de estar brigando, para disputar uma vaga, em competição europeia, ela está a 2 pontos da Lazio, e está a 4 pontos da Roma, só que ela tem um jogo a menos, então, se ela vencesse o jogo a menos, ela já passaria a Lazio, e ficaria apenas a 1 pontinho, do time de Alorossi, vamos lá, Fiorentina então, precisa vencer, está jogando em casa, vai enfrentar o Veneza, que é o time que vem de diversas derrotas consecutivas, está na zona do rebaixamento, o time que acabou de subir para a primeira divisão, em 31 jogos, venceu apenas 5, empatou 7, e perdeu 19, perde bastante, o Veneza, fez 26 gols apenas, em 31 jogos, é muito pouco gol, e sofreu 57, sofre quase 2 gols por partida, vamos lá, vamos dar uma olhada no histórico, não vou olhar o confronto direto, porque o Veneza estava na segunda divisão, mas ele tem um bom retrospecto aqui, contra a Fiorentina, para quem gosta de retrospecto, para quem gosta de tabu, Fiorentina, vem de 5 jogos de invencibilidade, dos últimos 6, em 5, a gente teve menos que 3 gols, a Fiorentina, que era um time muito over, mas depois que saiu, o Blachowicz, que era o principal jogador, o principal artilheiro da Fiorentina, quando ele foi para Juventus, a Fiorentina deu uma queda muito grande, ali no seu ataque, já o Veneza, vem de 6 jogos, perdendo consecutivamente, 7 jogos seguidos sem vencer, 20 jogos sofrendo gols consecutivamente, então vamos lá, para essa partida aqui, vitória da Fiorentina, gostaria de ter uma cotação alta? Gostaria, foi o que eu falei para vocês, esse tipo de cotação, eu gosto de entrar, em times mais consolidados, enfrentando adversários mais fracos, mas, pelo momento, que vive a Fiorentina, pelo que ela está almejando, um time que já está um bom tempo, sem disputar uma competição europeia, enfrentando um time, que além de ser mais fraco, vive um péssimo momento, com 6 derrotas consecutivas, então, é um jogo sim, que dá para explorar, mesmo nessa cotação baixa, tá bom? Deixa aí, para quem curte trabalhar, com essas odds, nesses times, tá? É um jogo que eu colocaria no bilhete, sendo bem sério para vocês, eu estou acreditando nessa vitória, da Fiorentina, mas é um jogo que eu vou trazer, para o ao vivo, e tentar explorar, uma cotação maior, porque a Fiorentina, de fato, é muito favorita, para vencer esse jogo, tá bom? Mercado de gols, eu estou fora, porque a Veneza tem um ataque, muito fraco, eu só entraria no mercado de gols, se alguma das equipes, estivesse vencendo, e a outra estivesse indo, desesperadamente para frente, mas, pré-live, eu ficaria fora, ficaria com essa vitória aqui, 2x0, Fiorentina. 11h30 da manhã, temos a semifinal, da FA Cup, a duplinha aqui, braba da Inglaterra, temos o Manchester City contra o Liverpool, elas que protagonizaram, um grande clássico, no final de semana passado, o jogo foi 2x2, uma disputa, entre aspas, pelo título inglês, só que, como continua empatado, segue o City, a um ponto apenas, na frente do Liverpool, então, não tem nada decidido, as duas equipes, que se classificaram, para a semifinal, da Champions League, podem se enfrentar, numa possível final, vão ter mais um confronto aqui, toda hora final, não sei o que, final, final, mas vão aqui, pela semifinal, da FA Cup, e Copa da Inglaterra, beleza? Vamos lá, o que eu tenho de interessante aqui, quando elas se enfrentam, nos últimos 6 jogos, em 5, a gente teve, pelo menos 3 gols, nos últimos 8, em 7, foram, ambas marcam, o City não perde, para o Liverpool, a 4 partidas, então, tem um bom retrospecto aí, o City que vem de 10 jogos, de invencibilidade, nos últimos 7, em 5, a gente teve, menos que 3 gols, já o Liverpool, vem de 7 jogos, de invencibilidade, vem sofrendo gols, a 3 jogos, mas nos últimos 7, em 6, foi a primeira equipe, é marcar, se a gente olhar aqui, os últimos jogos delas, a gente teve um 2x2, que foi esse final de semana passado, a gente teve um 2x2, no dia 3 de outubro, teve um 4x1, no dia 7 de fevereiro, do ano passado, e teve um 1x1, 4x1 para o City, mas nessa época aqui, o Liverpool estava mal, estava sem o Van Dijk, e teve um 1x1, no dia 11 de novembro, do 2020, esses foram os últimos confrontos, então, vamos lá, para essa partida aqui, estou fora do mercado de resultados, o City leva uma vantagem, pelo fato de estar jogando em casa, mas é um jogo que eu exploraria, gols, mais de um gol e meio, safe, no bilhete, ou ambas marcam, para quem é ousado, tem muitas chances de acontecer, mais de 2 gols e meio, dá para explorar? com certeza dá, nesse confronto aqui dá, até porque, se uma equipe perder, esse jogo, está fora, já está fora da semifinal, em caso de empate, vai provocar, uma nova partida, mas então, é um jogo interessante, até para levar para o vivo, se uma das equipes estiverem perdendo, ali no final do jogo, deve para o desespero, porque se tiver uma derrota aqui, se tiver um time vitorioso, vai ser partida única, tá? Atentos nesse jogo, muito bom para gols, eu aconselho, ficar fora, no mercado de resultados, quem viu esse último jogo, por mais que o Manchester City, teve ali um grande controle, da partida, tiveram momentos, que o Liverpool estava melhor, o Liverpool teve chance, até de virar a partida, então, toma cuidado, placar para mim, 2x2 de novo, terceiro jogo seguido, 2x2, 1h30 da tarde, voltando para o campeonato italiano, temos o jogo da Juventus, que vai receber o Bologna, cotação, naquela situação, que a gente conversou, time consolidado, jogando em casa, em 33 para mim, vale, tá? Vamos lá, a Juve veio em um grande momento, dos últimos 5 jogos, venceu 4 e perdeu 1, e o Bologna, dos últimos 5 jogos, ele vinha numa sequência ruim, acabou vencendo o último jogo, da Sampdoria, que era um time mais fraco, o Bologna estava jogando em casa, foi uma boa vitória, e deu ele tranquilidade, contra o rebaixamento, a Juve, com 62 pontos, até o último aqui, da zona da Champions League, abriu 5 pontos, de vantagem para a Roma, é importante, isso aqui, é importante que na reta final, ela tenha um pouco mais de tranquilidade, mas assim, pô, não acredito, não acredito, sempre sou fácil, sempre cortando meu raciocínio, mas vamos lá, vamos conseguir, só que assim, ela está a 6 pontos, do líder Milan, como eu falei ontem com vocês, está um empurro, empurro aqui do Scudetto, a Inter empurra para o Milan, o Milan empurra para a Napoli, a Napoli volta, empurra para o Milan de novo, que empurra para a Inter, e está isso aí, está esse empurro, empurra aqui, e nisso, o Juventus está chegando irmão, já está aqui a 6 pontos, do líder, e faltando 6 rodadas, dá para tirar, se esses times aqui, continuarem tropeçando, vacilando, o Juventus vai chegar, fora que o Juventus perdeu um jogo, que ela não poderia ter perdido, mas ainda dá, ainda dá, vamos lá, a Juve que em 32 jogos, ganhou 18, empato 8, perdeu 6, perdeu apenas 6, e o Juventus começou mal, essa temporada aqui, se ela tivesse começado bem, estava ali na frente, fez 49 gols, sofreu 28, e o Bolonha em 31 jogos, venceu 10, empatou 7, perdeu 14, fez 34 gols, sofreu 44, time que sofre bastante gols, Bolonha, Juve jogando em casa, 9 vitórias, 3 empates, 4 derrotas, Bolonha jogando fora de casa, em 15 jogos, venceu apenas 3, vamos dar uma olhada no histórico, Juve vende de 12, 12 vitórias consecutivas, contra o Bolonha, 20 jogos sem perder, 3 vezes, preguês, 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 caraca velho, 12 e 20 é muita coisa, irmão, muita coisa, olha o 12 aí, Bolonha nos últimos 6 jogos, em todos os 6 a gente teve menos que 3 gols, tropa, vitória da Juve, não vou explorar nada além disso, está jogando em casa, tem um time mais forte, é mais interessado na partida, não só para se manter na zona da Champions, como também uma possível disputa pelo título, e o Bolonha está naquela zona do limbo, que a gente fala, é um time que não vai brigar por nada aqui em cima, também não vai brigar por nada aqui embaixo, então, vou com essa vitória da Juve, 2 a 0. 4 e meia da tarde, Brasileirão, eu tenho o Goiás contra a Palmeiras, duas equipes que perderam a primeira partida, negativamente, pior para o Palmeiras, que é um time que a gente espera que venha brigar pelo título, tem um grande time, tem mordido algumas copas aí, grandes, na verdade não, muitas copas, nesses últimos tempos, mais um campeonato brasileiro, sempre tem deixado a desejar, vamos dar uma olhada aqui no histórico rapidinho, o Goiás estava na segunda divisão, então, vou pular tudo isso aqui, o Goiás vende 4 derrotas seguidas, e o Palmeiras dos últimos 6 jogos, em todos os 6, a gente teve pelo menos 3 gols, então, vamos lá, para esse jogo aqui, eu gostaria muito de explorar a vitória do Palmeiras, com o empatezinho, para colocar no bilhete, acredito que o Palmeiras não perca, essa segunda partida consecutiva do Brasileirão, seria péssimo para ele, ele tem um grande time, é um time bem melhor que o time do Goiás, que vive um mau momento, então, é interessante explorar com o empatezinho, Brasileirão, botar com o empatezinho, quem quiser ir seco, eu esperaria o ao vivo, Palmeiras confirmando ali, jogando muito bem, mesmo fora de casa, valeria a pena essa vitória seca, pré-live, no bilhete, eu ia com o empatezinho, para ficar safe, placar para mim desse jogo, 2x1, dá para explorar gols nesse jogo, o mar de Goiás e meio vem quente, vem pagando bem, aí deixo a critério de vocês, eu estou mais interessado nessa vitória aqui, tá bom? Um outro jogo interessante do Brasileirão, é 7 horas da noite, Corinthians contra Havaí, apesar do Corinthians ser grande favorito para esse jogo, eu não gosto dessa cotação aqui, de 1x40, para mim o Corinthians não vem para amassar o jogo, o Corinthians deve controlar a partida, mas eu não vejo o estilo de jogo do Corinthians amassando, é porque teve aquele jogo contra o Botafogo, esse último jogo do Brasileirão, que foi 3x1, que acabou dando uma iludida, deu uma iludida não só na torcida do Corinthians, não só nas grandes pessoas, como também nos oddmakers, porque caraca, 1x40, será que o Corinthians vai vir tão bem assim para esse jogo? Quem acompanha esse último jogo aí da Libertadores, o Corinthians não jogou nada, o Corinthians não jogou nada, ganhou com gol contra, e o cara fez, o técnico dá uma desinventada, botou o Jô, enfim, não sei, não sei, vamos lá, o Corinthians não perde para o Havaí a 7 partidas, tem um bom retrospecto, mas vou pular isso aqui, porque o Havaí estava na segunda divisão, figura muitas vezes na segunda divisão, o Havaí vende 3 jogos de vencibilidade, mas aqui acaba englobando o estadual também, vamos lá, então tropa, para esse jogo é o seguinte, é um jogo que eu só quero, para mim só é interessante, eu levar para ao vivo, e tentar explorar uma cotação melhor, para mim 1x40 não compensa, se você quiser colocar no bilhete, ele é favorito para vencer, provavelmente vai vencer esse jogo, jogando dentro de casa, mas pô, 1x40 eu não gosto, não gosto, não vejo o Corinthians amassando desde o começo, pode ser que amasse e faça o gol, não consigo fazer a entrada, para mim beleza, mas eu estou esperando o Corinthians jogar um pouco mais devagar, e se o Corinthians começar mais devagar esse jogo, essa cotação aqui vai subir, vai subir ainda no primeiro tempo, e dá para pegar algo mais interessante, fica a critério de vocês, para mim 1x0 o Corinthians, e para a gente fechar o nosso dia, 7 horas da noite tem um jogo do gigante, o Vascudo gigantesco, vai visitar o CRB, porra não dá, olha o Zé Ricardo aqui, sai Zé Ricardo, sai Zé Ricardo, pelo amor de Deus, vamos lá, o Vasco começou mal, empatou com o Vila Nova, o CRB ainda não estreou, vai ser a estreia do CRB na temporada, vamos dar uma olhada aqui no histórico, dos últimos 5 jogos, entre elas em 4, foram ambas marcam, o CRB vem de 3 vitórias seguidas, o Vasco vem de 3 jogos sem vencer, vem de 3 jogos seguidos sofrendo gols, se a gente olhar os confrontos delas no ano passado, a gente teve 1x1 na casa do CRB, e um 3x0 lá em São Januário, é o seguinte, mercado de resultados, estou fora, mas é um jogo que eu quero explorar, o mar de um gol e meio, tá, o CRB jogando em casa, tem um ataque forte, e o Vasco tem uma defesa fraca, mas o Vasco vai buscar o jogo, porque se o Vasco quiser subir, o Vasco tem que vencer, não adianta, ah, está jogando fora de casa, vai empatar, não, o Vasco tem que vencer, então, analisando que o Vasco vai se expor, o CRB também deve se expor, um jogo de trocação, vejo com muito interesse, o mar de um gol e meio, principalmente conhecendo a zaga do Vasco, e conhecendo a zaga do CRB também, tá legal, ambas marcam, vem quente, mas eu ficaria fora, preferia esse mar de um gol e meio, placar para mim, 1x1, esse jogo vai ser 1x1, ou então vai ser 2x0, para alguma das duas equipes, mas eu acredito nesse 1x1, então é isso, tropa, fechamos nossos jogos, apesar de ser sabadão, a gente não passou por tanto jogo assim, teve alguns jogos que eu pulei, porque para mim não tem valor, mas tem jogos interessantes, tem jogos aqui, da segunda divisão da Alemanha, que é sempre bom para gols, tem o jogo do Sassuolo, do Sassuolo na Itália, cara, é sinônimo de gols, esse jogo aqui, 7h30 da manhã, então quiser acordar cedo, explorar gols é interessante, mas o Cagliari vive um mau momento, então eu deixei de fora, mas vale a pena, tá bom? Se Borussia Muttenglandbach aqui, tem grande chance de gols também, mas fiquei no meu ali, então é isso, espero que a gente tenha um dia muito bom hoje, e amanhã seja melhor ainda, estamos juntos muito a pé, bora para cima! Bom tropa, para amanhã cravei mais uma duplinha da Itália para a gente, com Vitória Seca, primeiro Vitória Seca da Juventus, está em casa contra o Bolonha, um time que tem chance ainda de brigar pelo título, mas pelo menos deve vencer, para garantir a vaga da Champions League, e para fechar, cravei a Vitória Seca da Fiorentina, vai pegar o Veneza, time muito fraco, 6 derrotas seguidas, a Fiorentina precisando vencer, para chegar ali numa vaga de competição europeia, vou cravar essa duplinha para a gente, e espero que a de hoje já tenha dado certo, essa nossa dupla deu total de 1.81 de ódio, sempre bom para dobrar o nosso investimento, estou próximo disso, e tamo junto muita fé, para cima! E aí